Música é nova! Alô Diego Morda! Alô Diego Morda! Preparar! Apontar! Um abraço a rapaziada da pegadeira! Fogo! Vai acabar matando um! Vai acabar matando um! Vai acabar matando um! Obra Downloaders Música de emoção! Vai acabar matando um! Alvinha perigosa atirando com bumbum Atirar pra todo lado vai acabar matando um! Alvinha perigosa atirando com bumbum Atirar pra todo lado vai acabar matando um! Preparar! Apontar! Fogo! Vai acabar matando um! Vai acabar matando um! Alvinha perigosa atirando com bumbum Ó anozinho Novinha perigosa atirando com bumbum operando pro Atirar pra todo lado vai acabar matando um! Preparar! Apontar! Onde o tio do cavaco Onde o tio do cavaco